Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hobbies Legais. Hoje nós vamos visitar essa casa do ano de 1913, que era a sede de uma fazenda de 400 hectares. Aqui é o bioma Pampa, Rio Grande do Sul. Aqui eu acho que umas três gerações nesta casa foram praticamente viveram. E essa casa o pessoal foi embora e ficou com os móveis todos, a maioria originais. Muitas coisas levaram para outra cidade distante, mas ficou muita coisa dentro, guardada. Então eu convido vocês a virem comigo, eu vou vasculhar a casa toda, mostrar para vocês como é que era. Muita coisa talvez possam ter mudado, mas grande parte é original. Então, começando já com essa estante, uma estante de madeira bem bonitona. Com os detalhes já nas gavetas, sofás incríveis, sofás bem lindos. Soalho, calçoalhado. Olha essa cômoda linda, trabalhada com um relojão de madeira. Outro relojão de parede. Esse relojão eu pesquisei, ele não tinha nenhuma marca, mas ele é fabricado na Irlanda. Aí eu pesquisei um pouco na net, me parece que é um alemão. Não sei a pronúncia, Jung, uma coisa assim, acredito que é. Soalhos, tapetões. Agora aqui é um quarto, entrando pela frente é uma salinha, que tem um quarto provavelmente do casal. Guarda-roupas. Com os espelhos bonitões. Um lustrezinho pendurado. Um abajur antigão. Aqui dentro da gaveta eu encontrei uma... Não sei como é que se chama, mas as pessoas que fazem acho que costura, molde de vestidos, desenhos, né? Para fazer essa. Essa peça aqui que me impressionou. O aroma que saiu daqui é um cheiro, um cheiro, coisa mais, mais agradável. Era um cheiro que eu nunca tinha sentido na minha vida. É, velas, acredito que sejam velas de cheiro, né? Então depois do tampo eu acho, acho que é protegido. Era um cheiro adocicado, puxado a canela, era um cheiro muito bom. Aqui na janela dá pra ver que as paredes eram mais grossas, né? Talvez feitas com tijolo dobrado, como chamam, tijolo antigo dobrado. Aqui acende a luz. A casa tá toda... Como foi embora, a pessoa levou alguns objetos demais que eles acharam melhor. Muitos móveis, segundo a pessoa que cuida, né? Agora, na outra casinha do lado, isso levou muita. Mas, então, essa é a parte que restou. Essa cômoda é muito grossa. É um estéreo. A grossura dessa cômoda aqui. Aqui em cima tinha um porta-joias. Que também não conhecia. Alguns itens desta família, que ficaram pra trás, que não quiseram levar. Relógios automáticos. Provavelmente feminino, pelo tamanho. Marcar. Acho que era o oriente, me parece. Boaça-doa. Boa! 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 Agora depois eu saio dessa peça e desço, antigamente o pessoal fazia cozinha na parte de baixo, fazia um degrauzinho e descia, então ela tem um degrauzinho e desce para baixo uma cozinha, e ali tem alguns móveis ainda antigos, mas já tem alguns mais novos que o pessoal colocou, acredito que sobra em algum lugar, mesas, algumas coisas assim, já estava ali em baixo, depois eu olhei um quarto então, até encontrei um item interessante no final que era uma caneta, talvez seja de presente, caneta toda banhada a ouro, da Faber, Johan Faber me parece que é, é, então eu vou deixar o vídeo rodando para vocês acompanharem, e me despeço por aqui então, abraço! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí